Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Rio de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 30 de 10 de 2013, com os fechamentos do dia 29. Ibovespa com uma queda de 1%, bem paradinho aqui entre a resistência e o suporte, ele tinha parado na resistência cravada dos 55.000 e o suporte 54.400, então ele ficou andando aqui nessa região, tive o número 54.500. Se ele perder essa base aqui dele, que está na casa dos 54.000, ele deve testar aqui os 53.200 pontos, que é onde está a linha de tendência do Fibonacci Fan. Então, Ibovespa está nesse sentido. Acima os 55.600 é uma resistência forte também. O bloco do Brasil mais um dia paradinho, em torno do 28.68, ele tem aquela tendência de bater nos 29.95, depois de ter chegado aqui no nosso 27.89. Mas, como ele distancia aqui da linha de tendência que está suportando o preço, ele tende a ficar um tempo de lado, talvez até dê uma corrigida, chegando até o 27.89 antes de continuar andando. Ele está indo em linha aqui, dá para perceber. A única que ele pulou foi essa pontilhada vermelha, que é a mais fraca mesmo. Então, é bem provável que ele fique mais um tempinho aqui, antes de tentar fazer um teste lá nos 29.95. Falando agora da Vale, que não teve nenhuma novidade, né? A Vale está dentro de um retângulo aqui bem grandão, como a gente já viu. Se for fazer uma tendência de baixo, ela tem que cair até os 29.60 primeiro, então, ela precisa de uma queda bem grande aí, para começar a pensar numa tendência de baixo, porque eu tenho bastante gordura para queimar. E para cima, o 32.99, praticamente 33 reais, é onde está o divisor de águas para começar, uma tendência que vai até os 36. Então, ela está bem perto aqui dessa região, mas ela já fez dois todos aqui, o que torna o 32.99 cada vez mais forte. Se ela conseguir passar, vai ser bom, mas se ela não passar, ela pode começar a cair de novo e configurar aqui o topo duplo para uma possível queda, daí ficar tudo indefinido até ela conseguir romper um dos dois lados. Na prática, já está indefinido, mas se ela não conseguir romper logo para cima, deve piorar a situação dela, mais indefinida ainda. Petrobras fazendo um 2G, então, depois de ela ter essa alta forte aqui, do dia 28, ela chegou a cair até a base dela, que é o 19.31, e não lembro, 19.31 era o meu ponto de compra dela, então, Petrobras está comprada, o primeiro objetivo era 29, ela já chegou muito perto disso logo no primeiro dia, então, 29, desculpa, é 20, chegou logo no primeiro dia muito perto disso, o próximo objetivo é 22. Ela chegou até as 19.31 durante o pregão, 19.31 que é o sinal de compra dela, foi o pullback, depois ela resolveu subir de novo, fechou perto da outra resistência, aqui da outra linha, do 19.75, ela fechou 19.70, totalmente dentro da área densa do triângulo, totalmente dentro da área densa do triângulo, mas do jeito que ela está indo, é bem provável que ela vá testar sim, os 20 reais, está muito perto, se ela conseguisse fechar acima dos 20 reais, aí sim a gente abre uma projeção para ela legal, aí até os 22. E aqui o Dow Jones que não fez máxima histórica, mas está bem perto dela, lembra a máxima histórica do Dow Jones, aqui na casa de 676, é 15.6709, desculpa, 676 foi o fechamento, 15.709, e ela fechando aqui no 15.680, então, a 30 pontos da máxima histórica, ela rompeu aí, daí a gente tem duas leituras, ou ela dá mais uma queda aqui, configura um bonito topo triplo, uma figura muito parecida com o que a gente está vendo na Vale, o Dow Jones aqui, ou ela cai a partir daqui, configurando um topo triplo, e aí vai buscar de novo lá os 14.700, ou se ela subir, isso aqui vai configurar um retângulo, e aí a gente vai ter uma projeção de aproximadamente 900 pontos a partir do 15.600, que dá 16.500 pontos de projeção para ela, então, nessa quarta-feira, vai ficar bem definida aí o gráfico do Dow Jones. Agradeço muito pela presença de todos, e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.